Gente, mais uma semana a gente vive a alegria de entregar o prêmio do Capital de Prêmios do último domingo. Foi sorteado um Toyota Corolla. Mostra o carrão que está chegando aqui na porta da Casa dos Reboques, aqui no Jardim Gá. Ronaldo comprou como compra toda semana há sete anos. Nunca perdeu a fé, né, Ronaldo? Nunca perdi. Chama que a sorte vem. E comprou, mas nem estava marcando, nem estava assistindo o programa? Não, não estava assistindo o programa no momento. Estivei para a missa e fiquei recebendo a notícia de lá. Agora você mora lá em Santa Maria, trabalha aqui no Jardim Gá. Conta como é que foi essa história dessa semana. Foi, a gente fechou a loja aqui depois de meio-dia, a gente estava lá, almoçando lá. E aí a dona de lá, o pé quente de lá, falou assim, ó, vou pegar, vai escolher a cartela. Eu falei, separa duas para mim. Aí eu mesmo peguei as cartelas lá, sem olhar no, só. Peguei aleatoriamente pelas costas e marquei as duas para encher. Você acreditou no momento em que disseram assim, olha, você ganhou um Toyota Corolla? Não, no momento eu não acreditei. Só acreditei quando a gente veio a reprise do programa na internet. Quando eu vi minha letrinha lá e tudo, aí eu falei, sou eu mesmo aqui. Eu quero saber, Francilene, nesse momento que ele viu a letrinha dele lá no vídeo, vai bater o coração da família. Nossa, foi uma felicidade tremenda. Ele ficou tão feliz, tão feliz, que ele falou assim, não é possível que eu não ia ganhar um dia esse negócio. Mas ele tentou, né, e conseguiu. Mas você está nervosa até agora. Estou, eu estou, estou nervosa por ele, mas feliz também. Muito bem, eu sempre falo para as pessoas que ganham, que a barriga já, a perna treme, o coração dispara. Isso mesmo, a gente fica sem acreditar um tempão mesmo. Muito bem, agora o que você vai fazer assim com o Toyota Corolla? Já tem carro? A gente pretende trocar, pegar um carro mais novo, né, e o restante do dinheiro a gente investir até na reforma da minha casa de Santa Maria. Investir também na loja aqui também, está precisando de reformar algumas coisas aqui também. Muito bem, reforma da casa, a Francilene estava falando, essa não escapa não. Não, não, porque já tem anos que eu quero arrumar lá. Já tem anos mesmo. As paredes estão estouradas lá, tem que arrumar tudo. Então, realiza sonhos o capital de Brasília? Realiza sim, com certeza. Vai mais uma família com sonhos realizados aqui no Jardim Gás em Santa Maria. Quero saber o seguinte, você vai continuar comprando e qual a dica para ganhar? Vou continuar comprando sim. E tenta, gente, com a sorte de ver. Só tentar? Só tentar. Acreditar? Isso, quem não joga não ganha, tem que tentar sim. Muito bem, então, Ronaldo, eu vou convidar você para ir até o carro comigo, para você ver o carrão que vai para a sua garagem ou o prêmio de dinheiro. Vamos decidir? Vamos, vamos lá. Gente, nós já estamos aqui com esse Toyota Corolla. Ronaldo, chega num bom momento essa premiação para a família? Com certeza, chega num ótimo momento. Vai realizar muitos sonhos, como a gente já disse? Vai sim. Inclusive, foi meu aniversário esse mês, né? E deu sorte. Mês do aniversário, mês dos pais. Mês dos pais, ganhei o Corolla novo. Muito bem. Eu quero fazer agora aquela pergunta que não quer calar. Você vai ficar com o carro, a gente desce o carro da plataforma, você fica com o carro. Ou você prefere o prêmio em dinheiro? Hoje, no momento, a gente vai preferir o prêmio em dinheiro. Vai ser mais útil. Você tem certeza? Tenho certeza. Posso entregar o prêmio? Pode entregar, sim. Capitalzinho, traz pra cá. Traz pra cá 130 mil reais. Comemora! Aê! A comemoração da família do Ronaldo da Francilene. Uhul! Dinheiro! Capital de empregos. Seis anos realizando o sonho! Aê! 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 O que é isso?